Hoje foi a vez de o Maranhão entrar oficialmente na campanha de enfrentamento ao Aedes aegypti. O ministro da Saúde, Marcelo Castro, visitou o Estado para lançar o plano de ação que envolve 19 ministérios e tem como objetivo evitar novos casos de microcefalia. De acordo com o último boletim do Ministério da Saúde, o Maranhão registrou 96 casos de microcefalia com suspeita de relação com o vírus Zika, além de uma morte. O plano já foi lançado em Recife, Pernambuco e em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, cidades com alta incidência de focos do mosquito.